E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Canônico e hoje tô trazendo pra vocês o jogo do Spirit of Samurai, então já sabe a regrinha, né? Já senta aquele dedão no like aí e se inscreve aí pra não perder nada, tamo junto e bora lá. E obrigado aí, né? A Topers que mandou pra gente aqui essa demo antecipada pra gente poder jogar aqui, né? E tá trazendo pra vocês, tô jogando no controle do Xbox, galera, então bora lá ver. Disponível na Steam aqui. Disponível não, desculpa, não tá disponível. Alô, meu amigo. Eu não vi esse pedaço em um tempo muito longo. Eles dizem que ela pertence aos meus ancestores. Não, exatamente. Eu não entendo. Eu vou te contar uma história e eu quero que você escute muito perto. Isso aqui ainda é uma demo. Tá em português, mas não tem a legenda ainda aqui. Mas em inglês aparece. Em português que ainda não tá. E você também, pequeno. Agora, clica sua mente e abrita seu coração. Essa história começa há muito tempo atrás. No sonho de um outro jovem samurã. Era muito legal esse tipo de animação, stop motion. Eu curto pra caramba. Não sei vocês, mas eu gosto. Tá vendo que agora tem a legenda? Mano, começamos. De outro lado. A Dorb apresenta uma vida Você tem o máximo três vidas Ah tá, ali em cima Ok Barra de eris de vigor Que te molha ao executar golpes Ou movimentos e ao sofrer golpes Caso fique sem vigor, pode perder uma vida Mas quer dizer progresso de nível Quando serve para comprar atributos Você recebe três E usar o subir de nível Ok Usou rápido dos consumíveis Inventar os botões de pad ou teclas São dois, três, quatro Se eu tiver jogado no PC, usa a tecla No controle, você usa as... The pad Hum... Pera lá Sione... Não tá The Kodama saw some of their light in Takeshi And visited him in his dreams In my dreams, they speak without words Into my heart It was the same with Takeshi Fatal Sof Sof As A Toe E Well Now Toe Sof And Toe Sof And Sof 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 Toe Sof Sof Ah, achei que eu ia pegar alguma coisa ali. Voltei à toa. De jeito, eu ia em frente mesmo. Eu tô querendo voltar pra trás, gente. Uma demo. Fora do lançar o jogo. Aí eu exploro, né? Por que tem essa maneira de querer explorar as coisas? Opa. Uma pista. Ah, eu tenho que ir lá de qualquer jeito, então. Esfera de energia. Pior que tá bonito, viu? Takeshi. Come back, Takeshi. Awake. Takashi, acorda, ó. Takashi. A dream weighed on Takeshi's heart. He feared the days of peace had come to an end. Manif위ed. Famuros Winter. E aí? Eu tenho que ir lá. Manif IO team says, man. I'm angry eh. Eu acho que isso aí. Bezo! Come, Take-Shin. Show me how a good samurai has his door. Your fighting skills are fairly better than my labs. No matter. My entertainment tomorrow will be me watching you repair them. Ho ho! Another is parties to once. Did you forget the attack from behind? I don't know how to attack. I don't know how to attack. I don't know how to attack? Oh, I don't know if you think that he can actually attack. Não tem arroz agora. Come, use your hold. Let us see the trap. Lair. Que coisa lair. Ha, ha! Very good, Harry. Climb, regr Whilst. Outside my attachments. OK. I do like this! O que é que eu tinha que ter rápido lá do poço? Ah, ah, isso aqui. E agora? E aí? 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 A Kitsune veio para mim em meu sonho de novo. Eu acho que o Tendoji vai voltar. Naru, eu vou para a village. Dê os warriors para pegar os armados e preparar para a guerra. Sim, Master. O momento que nós estamos preparados por é por nós. Get to the tower and assess the situation. Then report back to me. Quickly! Eita? Eita! Eita! Eita? Eita? O que é isso? Eita nóis! Caramba! O combate tá legal, viu? Caramba, a flecha! Caramba, velho! Muito legal! Mexa com o Samurai, rapaz! Cuidado com a estamina! Caramba! Cuidado com a estamina! Cuidado com a estamina! Cuidado com a estamina! Isso é... Isso é terrível! O que é que eu pego? Ah... Vamos quebrar esses baúzinhos aqui, ó... Ah, mano! Olha o bicho bizarrão! Rapaz! Ai, caramba! Deixa eu... Vou baixar um pouco mais aqui... Bem alto o volume do... Som do jogo, né? Caramba! Que a gente... Que a gente... Que a gente luta o som do jogo ficou muito alto... Um... E tudo aqui eu peguei. Muito legal a ambientação, galera, de fundo. Esse top motion tá muito legal. Que é? Se eu preciso disso aqui. Se eu preciso disso aqui. Se eu preciso disso aqui. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí agora baixei muito o som do jogo tá bem alto né mas é uma demo eu garanto que o pessoal vai resolver esse problema aí com certeza e aí 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 a hora que eu vou lutar ou os golpes faziam são bem alta eu já baixei Eita, nóis Caramba Muito legal, cara O combate do jogo tá muito bacana Tem um segundo andar ali Pra gente ir Deixa eu ver aqui Ah, não era pra ir pra ali, não Caramba, eu tenho que subir Eu tenho que voltar Tem coisa pra explorar ali Será que tem um mapa? Eu não cheguei Deixa eu apertar o botão Pratos Não, não tem um mapa Pra entrar aqui dentro também Noses Não, não tem um mapa Mano, tá muito legal, cara Gameplay desse jogo tá muito boa Assim, pra uma demo Eita Não tem um mapa Opa Respeita o samurai Cara, tá muito massa esse combo, velho Muito legal mesmo, cara Tá de parabéns O jogo tá muito legal A engraçada é que ele bicho tem alguma coisa Certeza Não, não tem mais nada aqui Explorar bem Porque a gente Essa portinha aqui Roup duplo desbloqueado Conseguiu achar a chave, né A gente precisava I've charged Não era pra me descer agora, não Deixa eu subir Acho que tinha coisa ali na frente Será que os bichos da spawn quando eu mudo de cenário? Não, acho que não Caramba, o tanto de gente Acho que foi de Vasco, né Meu, eu gostei demais da arte do jogo Tá muito boa Muito legal Opa, tem mais coisa aqui Explorando aqui Pegando as coisas, né A gente achar já vai pegando No começo de jogo, né Antes de eu encontrar aqui com ela Uma porta Passei Tem a outra aqui Tem mais uma aqui Não, duas portas Vamos entrar nessa primeira aqui Antes de eu ir pra lá, né O item ali Corta lá Porque eu deixei o item pra trás Que eu vi Puxa Peguei já Entrada aqui Ascenso Precisa bem atenção Pra não Ficar sem pegar os itens, né Bastante item aqui dentro Rapaz, eu tô impressionado Beleza Vamos agora falar com a A mina aqui Vem, será que aqui é o armazém? Tem dois lugares? Era aqui mesmo Tinha os dois lugares, né Pronto, já peguei a raiz Mais um pouco Vamos seguir Pronto, bebê Você vai dobrar sua força Mas não cuidado, o efeito é temporário Tivemos Se ficarmos aqui Segurança também Se ficarmos aqui O que é isso? Despeita, rapaz. Esse bus... Ela me olhou com uma cara de tipo estranha, aquela mina ali. Alguma coisa aconteceu. Ela me olhou com um olhar estranho. Esse lugar está cheio de trânsito. É melhor assistir onde eu passo. E aí? E aí E aí E aí E aí o caramba velho apertei o botão de pula nossa quase que eu fui E aí E aí E aí E aí E aí Deixa eu entrar aqui primeiro porque tem que olhar os lugares né E aí 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 É bom quando a vez que derrota um inimigo Eu posso pegar, eu tenho que tomar cuidado com esse negócio Aqui, né Esse aqui Esse aqui De novo eu caí na armadilha Bom, galerinha, mas é o seguinte Eu vou ficando por aqui, porque senão vai ficar muito grande Sacanagem isso aí, velho Eu vou ficando por aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande, galerinha Mas espero que tenham gostado Essa aqui é a demo, né? Vou completar ela aqui Mas o combate tá bom Os gráficos do jogo eu tô achando bem legal também Certo? E ele vai sair pros consoles também Depois quero ver como é que vai tá rodando os consoles, né? Então é isso aí, galerinha Eu sei demais da demo aqui Um forte abraço aí pra todos vocês aí E não esquece, deixa aquele like Que ajuda o meu trabalho, tamo junto, é nóis Fui